Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Forte abraço! Desde já, aquele like para fortalecer cada vez o nosso conteúdo aqui do canal Wendel, meus amigos. Galera esperta, galera legal, vamos para a nossa pauta. Claro, daquele jeito que a galera curte, laterais do Bahia, essa pauta vai tratar sobre isso. O nosso elenco possui estes laterais que estão aí na tela. O Gilberto, recém-chegado agora nesta janela de julho. Nós temos o André, nós temos o Cândido Camilo, né? O Camilo Cândido é táxi, Carrara, Carrara táxi, tanto faz, né? Ó, o André, oriundo da divisão de base. O Cândido, ele veio justamente do futebol uruguaio, nacional do Uruguai, titular, inclusive. Nós temos o Cicinho, que veio do futebol da Bulgária, Ludo Goritz. Nós temos o Rian, que veio também, oriundo da base, do sub-23, e o Matheus Bahia, idem também. Então, dos seis laterais, nós temos aí três que são formados, ao menos no nosso, na nossa base, né? O André, o nosso querido Rian e o nosso querido Matheus Bahia. No entanto, meus amigos, se nós tirarmos o Gilberto e o Camilo Cândido, nós, de fato, tínhamos as duas laterais, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, extremamente vulnerável, né? Nós sofremos demais, sobretudo no início do Campeonato Brasileiro, aonde nós temos um nível muito maior de jogadores e os adversários se aproveitaram muito bem disso. Nós tivemos ainda a lesão do Matheus Bahia, ficou um bom tempo fora e, de fato, o Cicinho não entregou. O André também é um jogador que começou muito bem. Eu me recordo da chegada do André na equipe principal, me surpreendi, inclusive, né? Com a forma de jogar do André, destemido, forte fisicamente, mas depois tem uma queda, sinceramente, que aí só os psicólogos do Bahia, para tentar entender o André, que é convocado pela seleção sub-20, faz bons jogos na seleção, mas quando vem para o Bahia, sente o peso da camisa, a responsabilidade de jogar no esquadrão de aço, acredito que também precisa de um trabalho mais de confiança neste atleta que tem futuro, sabia? O André não é um jogador descartável, não é um jogador para o Bahia estar emprestando para pegar experiência, não. Vejo assim, para mim, o André é justamente aquela base que o Bahia tinha antigamente, sabe? Que o jogador subia, mas sem os fundamentos necessários para se efetivar na equipe principal. Muitas vezes entrava na fogueira também, embora o André tenha feito um bom início, mas depois tem uma queda. E aí, meu amiguinho, nós, sinceramente, ainda não encontramos o futebol do André. O Chaves, que não está aí nas imagens, o Chaves está no futebol equatoriano, voltou para o Independiente Del Valle e retorna para o Bahia no final do ano, no final da temporada. Mas, meu amigo, voltando a lembrar dos trágicos momentos das laterais do Bahia, neste momento City, né? Nesta era City, foi muito mal no mercado inicialmente. No entanto, o Bahia corrige a trajetória das laterais. Quando chegou o Gilberto e na sua estreia chamou muita atenção e agora o Camilo Cândido. O Bahia corrige esta rota, né? Contratou muito mal o Cicinho, que ainda não apareceu para o jogo, né? O Chaves já, inclusive, retornou para a sua equipe de origem, mas nesta segunda janela, o Bahia foi muito bem. Ao trazer o Gilberto do Benfica, um jogador que poderia estar ainda na Europa, né? Poderia estar circulando ainda no mundo europeu, preferiu vir para o Bahia. O Bahia observou muito bem o mercado para trazer um jogador que tem experiência de competições europeias, né? E trazer também o Camilo Cândido. Um detalhe importante sobre o Camilo Cândido é que ele é titulado o Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai jogando Libertadores, fase decisiva e o Bahia conseguiu trazer esse atleta. Muitas vezes as equipes sul-americanas liberam o seu jogador titular após a saída da Libertadores, caso aconteça, né? Um caso desse do Camilo Cândido, por exemplo, o Nacional poderia endurecer um pouquinho mais e esperar os dois últimos jogos do Boca Juniors, né? O Nacional foi eliminado nos pênaltis e daí em diante liberar. Só que não ia dar tempo, né? A janela já tinha fechado, o jogo foi essa semana e o Bahia foi muito bem na negociação para trazer o Camilo Cândido. Meu amigão, tá aí na tela. Os dois laterais do Bahia estão fazendo a diferença. É perceptível a mudança do nível de qualidade técnica tática desses dois atletas. O Bahia parece ter encontrado a solução. Soluções para o velho problema desta temporada de dois mil e vinte e três. Contratados para reforçar as laterais nesta segunda janela, o Gilberto tem trinta anos e o Camilo Cândido vinte e oito. Esses jogadores estão na plena forma, né? Tanto técnica quanto física. É uma idade muito boa. Eles se destacaram muito no três a um que o Bahia deu no América. Sobretudo o Gilberto no primeiro tempo com muita intensidade ali junto com Ademir. Dialogaram muito bem Ademir e Gilberto. O futebol do Ademir me parece que cresceu muito com a chegada do Gilberto também. Verdade seja dita, porque um jogador potencializa o outro. E o Camilo Cândido muito cirúrgico. Embora o lado do Bahia direito estava com muita intensidade, mas quando vinha para o lado esquerdo o Camilo Cândido dava conta do recado e deu uma assistência para a abertura do placar. Aquela jogada do Camilo Cândido ali que deu drible no jogador do América e dá o passe para o Everaldo correr para o abraço. Então as laterais do Bahia de fato melhoraram bastante e a gente critica, mas ao mesmo tempo elogia. Nós não podemos viver somente das questões críticas. Parabéns ao Esporte Clube Bahia, diretoria de futebol, pela movimentação no mercado para trazer esses dois atletas. Esses dois atletas estão fazendo a diferença. Eu não tenho dúvidas disso. Os atletas foram destaques ofensivos do Bahia na partida. Gilberto participou bastante das ações pela direita. O Camilo Cândido fez uma bela jogada. O lateral esquerdo iniciou inclusive o lance que deu a abertura do placar. Então foi a primeira partida de Cândido como titular do Bahia após a estreia que ele jogou também. Entrou no segundo tempo ali no empate contra a equipe do São Paulo. Já o Gilberto jogou pela terceira vez e vem também fazendo um bom trabalho. É bom lembrar que como a Bruxa estava, não está mais, né? O Bahia teve uma sequência de jogadores lesionados. É bom lembrar que o Matheus Bahia entrou muito bem, está entrando muito bem nos jogos. Quando o Camilo Cândido saiu no jogo contra o América, o Matheus Bahia foi muito bem. Então a gente tem que dar esta valorização também ao Matheus Bahia. O Rian, nós temos alguns jogos do Rian interessantes. O jogo contra o Flamengo, por exemplo, chamou muita atenção e outros jogos que o Rian participou. Falta ao Bahia um lateral direito reserva que dê esta mesma intensidade e regularidade. Talvez não a mesma, acho que a mesma não é a palavra, mas que tenha um pouco de qualidade para que caso o Camilo Cândido tenha que sair para descansar, por exemplo, fisicamente, o lateral esquerdo vai tomar conta do recado do Matheus Bahia. O lado direito ainda não está tão confiante assim, caso o Gilberto tenha que sair, por exemplo, terceiro cartão, uma suspensão, a questão física também. Então é importantíssimo que tanto o André quanto o Cicinho, que vão até o final da temporada agora, possam estar em um processo de evolução no futebol. Principalmente o Cicinho, que me parece que é o reserva imediato do Gilberto. Então, meu amigão, joga a dura e arrebenta no like. Quero ver você agora. Gostou do conteúdo? Gostou do conteúdo? Que beleza. Ó, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa também o link lá nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, aquela galera que fala do Bahia, tá bom? Vamos junto e misturado nessa? Domingo estamos juntos, né? Narração do Esporte Clube Bahia contra o Atlético Mineiro. Conto com você aí no canal Wendel, meus amigos, em parceria com o canal 2x1. Eu sou mais Bahia Live, tá bom? Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, laterais do Bahia melhoraram bastante, viu? Gilberto e Camilo Cândido colocou em outro patamar as nossas laterais e está perceptível que as equipes adversárias têm que estar de olho nas laterais do Bahia, senão a galera avança mesmo. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, até o próximo conteúdo. Valeu!